Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose. E no vídeo de hoje, finalmente, depois de todo mundo já ter gravado, né, eu vim aqui trazer a minha resenha das paletas da Ludurana. São essas lindonas aqui, que estão fazendo o maior sucesso, né, essas paletinhas aí na internet, todo mundo falando delas. E eu vim trazer aqui a minha resenha, né, eu sei que tem bastante resenhas, mas cada um tem uma opinião e cada um tem um jeitinho de falar diferente, então eu acho que pode acrescentar alguma coisa aí pra vocês, tá bom? Então se vocês quiserem ver a minha resenha dessas paletas da Ludurana, já sabe, né, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, eu tô aqui sem maquiagem porque eu vou fazer, óbvio, uma maquiagem usando essas paletas, né, pra mostrar pra vocês tudo certinho. Mas antes, eu queria mostrar algumas cores, fazer suporte das cores, explicar um pouquinho sobre elas, que eu acho que é interessante também pra quem ainda está com dúvida se compra ou não, se tá indecisa, então vamos lá. Primeiro, a paleta que mais ficou, assim, conhecida foi essa versão aqui, né, que é essa bem colorida. Ó, tem essas cores aqui, foi a que ficou mais conhecida mesmo, principalmente por esses tons, né. E aí tem também a outra versão, que é dessa redondinha aqui. Essa redondinha são tons um pouco mais neutros, né, se é que podemos dizer. Olha isso, tem bastante tons de marrom, de vinho, vermelho também. E aí, eles têm os quartetos também. Eu tenho dois dos quartetinhos, eles têm um de quartetos neutros também, mas eu não consegui comprar porque tá sempre esgotado, né. Essas paletas aqui eu comprei no site Florenza, que é uma loja online de maquiagem. Chegou super rápido, o site super confiável. Se você não viu as comprinhas que eu fiz no site da Florenza, corre aqui no canal pra assistir, porque tem lá e lá eu falo tudo certinho, as coisinhas que eu comprei lá nesse site, tá. Essas pequenininhas aqui, os quartetos, eu paguei R$12,90. E essas maiores aqui, eu paguei, foi R$46,90, eu acho, R$46,90 em cada uma. O que eu acho um preço, assim, muito, muito bom, comparado pra quantidade de produto que vem e pra qualidade também, né. Falando já de qualidade, gente, essas paletas são paletas nacionais. Fico muito feliz que o Brasil tá lançando paletas coloridas e muito, muito boas. Então, são paletinhas nacionais e de alta qualidade. Eu amei, de verdade, a qualidade dessas paletinhas. Cara, a duração dessa paleta é incrível. Eu coloco nos olhos e é difícil de tirar, pra vocês terem uma noção. Eu vou tirando e ela fica, tipo, manchada a pálpebra. Quando eu uso, principalmente, vermelho e roxo, fica manchada a pálpebra de tanto que ela gruda, pra vocês terem uma noção. Então, sim, a durabilidade é maravilhosa. Gente, eu tô apaixonada por essas paletas, sério, sério, sério mesmo. Se você tá com dúvida, não fique mais, você vai amar. A questão da embalagem, gente, é uma embalagem bem simples, né, de cartãozinho, assim, cartonada, né, de papelão. Não tem nenhuma coisa, tipo, a espelho, cheio de paranauê, não tem. Não tem aquele primerzinho, não vem com o pincelzinho. Então, isso acaba reduzindo o custo, né, da paleta. Então, acaba sendo uma paleta mais acessível. E tem o que a gente precisa, que são as sombras. Eu, particularmente, não gosto de sombra que vem um monte de primer, um monte de coisa, pincelzinho, porque a gente acaba nem usando, né, e só faz volume na paleta e aumenta o preço. Então, aqui vem o simples e o básico e o objetivo, e é assim que eu gosto, tá? Eu nem precisaria, de fato, comprar essas daqui. Por quê? Porque esse modelo das redondinhas tem, basicamente, as mesmas cores. Só que, em foto, a gente não consegue ver. Então, vou comparar pra vocês as cores dela, tá? Pra vocês já terem uma noção. Essa paleta aqui, que é a versão A, ela tem essa cartela de roxos aqui, ó. Vou mostrar em swatch pra vocês, né, que eu sei que vocês gostam, né? E é o que a gente quer. Meu Deus. Ó, só de encostar assim, né, querida? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui, ó. Nossa, eu manjo muito dos swatches. Olha como eu tenho uma precisão. Ó, aqui são as cores. Aqui ainda no dedo, tá? Olha a pigmentação. Tá pegando aqui, tá? Acho que é isso. Ó. Olha como elas são muito parecidas, tá vendo? Agora vamos comparar a segunda, que é a versão B, com a segunda fileira dessa paletinha aqui. Olha isso. Gente, é muito, muito bonita. Olha. Vou colocar aqui. Ó, ficou melhorzinho esse swatch, né? Ó, essas são as cores. Da versão B. E o dedo ainda continua manchadinho. Deixa eu limpar aqui. Ó, aqui. Olha que, tipo, idêntica, gente. É muito parecida. Amei essa paleta. Ela tem outras cores também. Tem os tons de laranja, tem o tom de preto. Tem os marrons também, que são bem bonitos. Achei que tem uns marrons, assim, muito parecidos, na verdade, né, ó. Vou pegar a preta também, né, pra vocês darem uma olhada. E esse marrom quente aqui, ó. Esse é lindo. Ó, tá vendo? Os marronzinhos tem bastante parecidos. Vamos fazer aqui. Vai pra baixo. Olha que linda. Então, você consegue tanto cores bem coloridas, quanto mais neutras. Então, essa é a versatilidade dessa paleta. É a questão que você consegue os dois acabamentos, os dois efeitos. Tanto mais neutro, quanto mais colorida. Gostei muito da cartela de cores, apesar de ter bastante marrons. Mas, é uma cartela de cores muito usável. Então, agora, vamos para a outra paleta, que ficou a mais conhecida, né? Que é a com os tons de amarelinho, que é a dos quadradinhos, né? Bom, ela tem 18 cores, no total. Ela tem esses quadradinhos, assim. Apenas essa tem uma leve cintilância, tá vendo? O restante, todas opacas. E também tem os tons de vermelho, igual a outra, e alguns tons roxinhos também. Então, tem vários tons que, tipo, uma substitui a outra. Mas, o grande diferencial dela é mesmo os tons de amarelo, de rosa, pink, laranja. Bem, cheguei assim, tá? Vou fazer, então, o swatch de algumas cores, né? Pra vocês verem de pertinho. Olha que colorido, meu Deus! Carnaval chegando, né? E a gente tá como? Ansiosa pra usar, pra fazer maquiagem de carnaval. Olha aqui, que lindas! Vou pegar mais algumas cores. Ó, o preto. Coral. E verde. Ó. Uma cartela bem vasta, né? Uma cartela aí, bem diferenciada de cores. Muito bom, pra gente que só tava acostumada a ver nudezinho, nudezinho, nudezinho. Que é cor, eles vão e tacam na nossa cara assim mesmo, né? Mas, agora, mostrando aí os swatches pra vocês, vocês conseguindo ver melhor de pertinho. Eu quero fazer, então, uma maquiagem usando essas paletas. Não sei o que eu vou fazer, não sei qual que eu uso, porque é muita coisa e eu, sei lá, dá vontade de tacar tudo na cara, né? E eu quero mesclar as duas grandonas. Então, eu vou usar essa com essa. Não sei o que vai sair. Vamos torcer para sair algo que dê pra usar, não é mesmo? Então, eu vou preencher as sobrancelhas, aplicar o corretivo na pálpebra, pra gente ver melhorzinho aí as cores. E aí, eu já volto pra gente fazer uma maquiagem aí usando essa paleta, né? Depois que eu conseguir tirar da mão, porque tá complicado aqui o negócio. Mas eu já volto. Prontinho, sobrancelha preenchida, corretivo assim aplicado, apliquei só um pouquinho. Gente, eu tô muito na dúvida do que eu faço. Eu tô olhando, olhando, olhando e minha cabeça fica milhão, não sabe o que fazer, tá? Mas eu acho que eu vou começar com o tom de laranja. Vou pro laranja, tá? Mas esse bem neonzão aqui já, o laranjão. E aí, eu vou usar ele como minha cor de côncavo aqui em cima, tá? E aí, depois, eu vejo o que eu faço, que eu não sei ainda. Vamos vendo, vamos vendo o que vai dar. Então, eu vou pegando o laranja. Eu vou colocar ele aqui, deixa eu dar um zoom, né? Pra vocês verem melhor. Vamos lá. Isso. Vou colocar o laranja no meu côncavo aqui, ó. Fora, fora. Olha que tão bonito. Ó, laranjinha aplicado, ó. Que bonito, né? Nossa, lindo. Já vou fazer aqui no outro olho, pra não me perder, e daí eu já volto, tá? Prontinho. Já voltei com esse olho mais ou menos adiantado, que é tanta cor que a gente nem sabe o que fazer, né, meninas? Então, eu já deixei mais ou menos aqui, do jeito que eu queria, pra adiantar o vídeo, tá? Então, eu apliquei o laranjinha, né? Como eu falei. E agora eu vou vir com o tom de amarelo, que é esse amarelinho aqui. Bem bonito. E, ó, esse amarelo eu vou aplicar aqui, ó, acima do laranja, pra construir um degradê bem bonito. Eu até poderia fazer tons de rosa, né, roxo, que eu gosto bastante até, a maioria das maquiagens que eu faço aqui no canal. Tem esses tons de rosinha e roxo, mas eu quis usar umas cores diferentes do que eu tô acostumada a usar. Então, eu pensei em usar os rosas, os pinks, os roxos, mais pras maquiagens de carnaval. O que que vocês acham? Que vai ter, né, aqui, é claro. Então, já deixa aqui nos comentários se você quer umas maquiagens de carnaval, tá bom? Que tons que você quer. Já vai deixando aqui, que eu já vou providenciando, tá? Então, ó, fiz o degradê aqui de laranja e amarelo. E agora, eu vou vir com o tom de vermelho, agora, dessa paleta aqui. Tonzinho bem vermelhinho. E esse tom de vermelho eu vou aplicar logo abaixo do laranja. Aqui, ó, no côncavo também. Pra intensificar essa cor. Então, primeiro, sempre vai depositando pra construir a cor. Depois, a gente esfuma. E agora, com o pincel um pouquinho menor, esse aqui, eu vou pegar também dessa paleta o tom de marrom que tem aqui, ó, do lado desse vinho. Eu vou pegar um pouquinho dele. Ele é bem escuro, é um marrom bem escurão. E ele eu vou aplicar aqui, praticamente, na pálpebra, abaixo do vermelho. E ele não abre, tá vendo? A maioria das paletas... Volto só com o pincel um pouquinho de vermelho pra tirar a borda, tá? A maioria das paletas, quando a gente vai aplicando um monte de cor, assim, uma em cima da outra, elas vão abrindo buracos, falhas, e aí você não consegue construir, né? As camadas. Essa aqui, não. Constrói muito que bem. Com esse mesmo pincelzinho do marrom, agora eu vou lá na sombra preta, pra gente ver se ela é pigmentada, né? Que é uma curiosidade que eu sempre tenho nas paletas, é saber se ela é pretinha, tá? Então, ó, aqui foi mais ou menos onde eu já parei, né? Os dois estão iguais aqui agora. Vou aplicar o pretinho. Olha! Olha, gostei do preto, hein? Pretinho aplicado aqui já, ó. Gostei, bem pigmentado, não falhou, tá? Muito, muito que bem. Agora eu vou fazer o recortezinho do cut crease, tá? Pra gente poder colocar outra sombra aqui. Vou vir com um pincelzinho de corretivo bem fininho. E o corretivo. Faz cara de mal, né? E aí ele carimba lá em cima. E aí a gente faz aqui o recorte. Prontinho, já fiz aqui, ó, o recortezinho do semi-cut. E aí eu vou preencher ele com o tonzinho amarelo, que é o mais clarinho aqui, né? Que nós temos. Então eu vou preencher ele aqui no cantinho pra gente ver a real pigmentação, né? Que ali fazendo a bordinha não dá pra ver direito, mas aqui a gente tem uma noção, ó. Do pigmento dele. E aí agora na outra partezinha aqui do corretivo, eu tô pensando em colocar esse tom de coral aqui. Eu sei que pode ser que não fique nada a ver, né? Mas eu queria que vocês vissem também a pigmentação dele, ó. E tonzinho de coral tá em alta também, né? A cor do ano. Precisamos colocar... Oi, gente, ele pega muito, muito, muito. Olha a pigmentação dele. Ele é muito neon. Esse tom me surpreendeu, viu? Gente, olha que lindo esse coral. Tô encantada com essa maquiagem. Ah! Vamos fazer a parte de baixo, né? Então, eu vou aplicar o lápis de olho. Eu vou aplicar o lápis dentro da linha d'água. E vou dar uma borradinha por fora também. Vamos pegar o tomzinho aqui de vinho. Eu vou depostar aqui embaixo pra selar esse lápis preto. Olha como pigmenta. Bom, agora eu vou limpar aqui essa bagunça, né, que ficou. Vou finalizar a pele, aí eu volto pra dar minhas considerações finais pra vocês, tá bom? Prontinho, já finalizei aqui a maquiagem, né, ó. Passei uma máscara de cílios, o batom, fiz a pelezinha. Se você não viu, não sabe como faz preparação de pele, tem um vídeo aqui recente aqui no canal onde eu fiz toda a preparação de pele. Então, bora assistir se você quer saber como que eu faço a preparação da minha pele, tá? É difícil usar tantas cores, né? São muitas opções. A gente fica sem opção de tanta cor bonita que tem. Mas, tentei usar aí essa cartelinha de cores. Como eu falei, se vocês quiserem que eu use as outras cores mais coloridas daqui, os rosas e os roxos, deixe aqui nos comentários que aí eu faço uma make de carnaval usando também essas paletas, tá bom? Sobre as paletas, sim, estão super aprovadas, assim, mega aprovadas. São paletas maravilhosas, com preço muito acessível, muito baratinhas. Vale muito a pena e se você achar, não pense duas vezes, pode comprar sem medo de ser feliz, tá bom? Então, estão super aprovadas, na minha opinião. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dá um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, pode se inscrever. Não custa nada e ajuda muito pro crescimento do canal. Não esquece de comentar também aqui embaixo o que você achou dessa resenha. Então, é isso, pessoal. Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau!